O meu amor era Deus, o teu é frio, o meu amor era óbvio, eu goçava de graça de massa. Meu amor era frio, eu transformava uma mina cascada, o meu amor era de graça, o meu ser presente e o meu amor. Tá sonhando! Essa é a nave, essa é a nave, se voltar eu vou dar minha trinta e ele nem vai valer, hoje não tem nave. Essa é a nave, essa é a nave, se voltar eu vou dar minha trinta e ele nem vai valer, hoje não tem nave. Essa é a nave Se botar é o nome Ele nem vai valer O nome tem a nave Essa é a nave Essa é a nave Se botar é o nome Ele nem vai valer O nome tem a nave